Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Salmo 96. Em algumas Bíblias, Salmo 95. Cantai a Iavé um cântico novo, terra inteira, cantai a Iavé. Cantai a Iavé, bendizei o seu nome. Proclamai sua salvação dia após dia. Anunciai sua glória por entre as nações, pelos povos todos, as suas maravilhas. Pois Iavé é grande e muito louvável, mas terrível que todos os deuses. Os deuses dos povos são todos vazios. Foi Iavé quem fez os céus. À sua frente há majestade e esplendor, poder e beleza no seu santuário. Tributai a Iavé, ó famílias dos povos. Tributai a Iavé glória e poder. Tributai a Iavé a glória do seu nome. Trazei a oblação e entrai em seus átrios. Adorai a Iavé no seu santo esplendor. Terra inteira, tremei em sua frente. Dizei entre as nações, Iavé é rei. O mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Que o céu se alegre, que a terra exulte. Estronde o mar e o que ele contém. Que o campo exulte e o que nele existe. As árvores da selva gritem de alegria. Diante de Iavé, pois ele vem. Pois ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça. E as nações com sua verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse é o salmo da canção nova. Cantai ao Senhor Deus uma canção nova, um canto novo. Cantai a terra inteira ao Senhor. Gente, que salmo lindo. Esse salmo diz de nós. Diz de nossa vocação, da nossa missão. O salmo, nós podemos dizer, é o salmo da canção nova. Iavé, rei e juiz. Iavé, o Senhor. Eu fiz questão de não alterar. De não traduzir para o Senhor, como nós estamos acostumados. Porque é um nome forte. Essa expressão no aramaico, ou hebraico. Iavé. Iavé. Rei e juiz. O Senhor. Então aqui começa com ordens, né? Tem muitas ordens, tem promessas. E tem princípios eternos. Neste salmo todo, que nós não perdemos um versículo sequer. De bênção desse salmo. Mas, para exaltar ao Senhor, que é rei. Que é juiz. Então, cantai um canto novo. Uma canção nova. E quem canta uma canção nova, se não um homem novo. Um homem que é de Deus. Uma mulher que é de Deus. Porque não pode cantar um canto novo a Deus, quem não é de Deus. Por quê? Porque não vai saber a letra. A letra não vai saber a melodia. Não conhecerá o canto. Então, este salmo é sobretudo para aqueles que foram renovados em Cristo. Renovados por Cristo. Feitos novos como aquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E o que era velho passou, tudo agora é novo. Esse é capaz de cantar ao Senhor, Deus, canto novo. Por quê? Porque ele vê e contempla as obras de Deus, os prodígios de Deus e o louva por essas realidades. E vive nos teus caminhos. Cantai a terra inteira. Ele quer, e nós queremos também, que a terra inteira cante. Por isso, também aqui está a nossa missão de evangelizar o mundo. Proclamar a salvação dia após dia. Anunciar a glória de Deus entre as nações. Pelos povos todos. As suas maravilhas. Essa é a missão, vocação minha e da canção nova, porque eu sou canção nova. Mas, ali vem muitos princípios eternos que nós começamos agora a ver. Versículo 4, pois Yavé é grande. É muito louvável. Mais terrível que todos os deuses para dizer que ele não é comparável aos outros. Os deuses dos povos são todos vazios. E aqui está uma coisa muito importante para você e para mim, que são cristãos. Nós que somos cristãos. Só existe um Deus. E mesmo que em outras culturas existam crenças em outros deuses, nós devemos ir a eles, anunciar o Deus verdadeiro. Para que eles possam crer. Ninguém está dizendo que nós devemos ir lá para dizer para eles que nós temos, que eles têm que se converter a todo custo e forçá-los a esta conversão. Não. Nós temos que ir lá, dizermos a eles que eles precisam se converter a todo custo, mas isso é um convite e mostrar para eles com a nossa vida e com a pregação da palavra, com os sinais e os prodígios de Deus, que o Deus verdadeiro é o nosso Deus. É aquele que vem do céu, que veio ao mundo, pregou, nos ensinou a viver como filhos de Deus, passou pela paixão morte e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Esse é o Deus verdadeiro. É ele que nós anunciamos. Nem sempre vão ouvir os cristãos. É só olhar a história da igreja de sempre. Principalmente a igreja do início. Quantos morreram por causa disso? Porque nem todas as culturas aceitam a evangelização de maneira pacífica. Nem todas as culturas aceitam que a gente fale de Deus de uma maneira pacífica. E perseguem e matam cristãos até hoje. Mas nós devemos levar a eles essa verdade, que está no versículo 5. Os deuses dos povos são todos vazios. Foi a fé quem fez os céus. À sua frente está a majestade e esplendor por poder e beleza no seu santuário. E ele é digno de toda honra e toda glória. E aqui nós voltamos às ordens. Tributai a Israel, a Yavé, ó famílias dos povos. Tributai a Yavé, glória e poder. Veja, essa ordem está sendo direcionada à família dos povos. Não é só a Israel. Veja que essa vontade, esse desejo de que o mundo inteiro louve a Deus. O mundo inteiro pertence a Deus. Por isso, mais uma vez eu digo, esse é o salmo da canção nova. Cantai o Senhor Deus, o cântico novo, a canção nova. Fala do sacrifício. Trazei a obração e entrai em seus átrios. Olha, trazei o seu sacrifício de louvor. Adorai a Deus no seu santo esplendor. Terra inteira tremei diante dele. Dizei entre as nações, o Senhor é rei. Ou seja, Yavé é rei. O mundo está firme, jamais tremerá. Ele governa os povos com retidão. Olha aqui que princípio eterno. Ele governa os povos com retidão. E no meio desse versículo 10, nós temos, começa uma ordem, outra fase, a promessa e outra, princípio eterno. Que o céu se alegre, que a terra rejubire, estronde o mar e tudo que nele contém, que o campo exulte e o que nele existe, que as árvores e a selva gritem de alegria. Veja, a criação exulte, exalte por causa do nome de Deus. Santo nome do Senhor. É isso que está no coração de todo aquele que é canção nova. Desculpa estar falando tanto da minha comunidade hoje para você. Desculpa estar falando tanto da minha vocação canção nova para você. Mas esse salmo diz de nós. É o desejo do nosso coração. É por isso que nós evangelizamos. Por isso que deixamos tudo, nossa casa, nossa família, parentes, empregos, tantas coisas. Um plano próprio de vida para fazer o plano de Deus na nossa vida. Aqui na canção nova. Versículo 13. Diante de Yavé, pois ele vem. Ele vem. Não é isso que nós falamos na canção nova? O Senhor está voltando. Ele vem. Pois ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça. E as nações com sua verdade. Vamos anotar no nosso diário. Vou repetir aqui para vocês os versículos, as promessas, ordens, princípios eternos. Mas só vou citar aqui os versículos e depois você escreve no seu diário. Tá bom? Porque aí essa parte de anotação é toda sua. Vamos lá. Promessas de Deus, versículo 10b. Que é essa frase aqui. O mundo está firme, jamais tremerá. Promessa de Deus. E depois o versículo 13 inteiro. Também a promessa de Deus. Aí temos ordens. Bem mais. Ordens, né? Temos os versículos do 1 ao 3. Depois, do 7 até o 10a. E qual é esse versículo 10a? Dizei entre as nações, Yavé é rei. Então, do 7, tributai, a Yavé, ó, famílias das nações, até o 10a. E depois, os versículos 11 e 12. Também são ordens. E os princípios eternos. Nós temos os versículos de 4 a 6. E depois, o versículo 10c. Que é a terceira frase. Ele governa os povos com retidão. Anota também qual a mensagem de Deus para você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Opa, bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você. Que bom estar junto com você aqui. Convido você a se inscrever. Acionar o sininho da notificação. Deixar o like e o comentário. Porque o like evangeliza. E o comentário também. Só que o comentário evangeliza de uma maneira muito mais direta. Aqui as pessoas que estão vendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que coisa linda. Não perca essa chance. Tá bom? Aqui na descrição do vídeo, você encontra o passo a passo. Para começar o método. Porque a gente não começa pelo livro dos Salmos. Nem pelo livro do Gênesis. Nem por um evangelho específico. Mas pela primeira carta de São João. E aqui está explicando direitinho. Lembre-se. É um método de leitura e estudo da palavra de Deus. Vamos fazer juntos todos os dias aqui. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós e recorremos a vós.